É o poder, aceita porque dói menos De longe falam alto, mas de perto tão pequenos Se afogam no próprio veneno, tão ingênuos Se a cara pulsa só, falo mesmo e eu cobro quem me deve É o poder, o mundo é de quem faz Realidade assusta todos tão normais Oi meus amores, voltei com mais um vídeo E hoje, como vocês já viram aí no título, eu vou fazer um vídeo comparativo das duas maioneses da Tô de Cacho Pra quem ainda não conhece, a Salon Line lançou duas maioneses capilares Primeiro eles lançaram a maionese tradicional, que é essa aqui, a laranjinha Que se assemelha bastante à maionese que a gente compra no supermercado, maionese comestível E depois eles lançaram essa daqui, a azulzinha, que é a maionese light Eu vou começar então falando das diferenças que tem aqui no rótulo, tá? Por exemplo, a maionese capilar tradicional, que é a laranjinha Ela vem dizendo que é uma nutrição power E a light, ela vem dizendo que é uma nutrição turbinada A maionese capilar tradicional é recomendada pra cabelos do tipo 3 e 4 E a light, ela é recomendada também pra quem tem um cabelo do tipo 2 Então pra os cabelos do tipo 2, 3 e 4 E aí vocês devem estar se perguntando o porquê dessa diferença Porque acontece A maionese light, ela faz uma nutrição bem potente, assim como a laranja Só que ela é um pouquinho mais leve Por isso que ela pode ser utilizada também Por quem tem cabelo do tipo 2 Então pra quem tem cabelo do tipo 2, aí pode utilizar essa azul Que ela é um pouquinho mais leve, então não vai pesar tanto no seu fio Mas é aquilo também, né gente? De repente você tem o cabelo do tipo 2, testa tradicional e gosta Então tudo é uma questão de teste Ambas têm proteína do ovo e azeite de oliva Só que a diferença é que a light, ela tem o óleo de amila E a tradicional, ela tem o óleo de abacate Outra diferença também é que a light, ela pode ser utilizada aí pra quem segue aquelas rotinas De pouco shampoo e sem shampoo Porque ela não tem petroquímicos, né? Ela não tem óleo mineral, petrolato, silicone e nem parabéns E ela também não contém parafina líquida As duas maioneses por si só já fazem uma nutrição maravilhosa no nosso cabelo Mas se o seu cabelo estiver aí muito, muito ressecado Você pode ainda turbinar as duas maioneses, tá? Tanto a tradicional quanto a light Com os óleos da Toadcast, pra quem não sabe Essa online lançou vários óleos aí, óleo de cor Tem vários tipos de óleo Então você pode turbinar a sua maionese E pode utilizar aí a sua maionese pura Ou também turbinada com óleos pra fazer uma equitação noturna Lembrando que esse procedimento de uma equitação noturna Principalmente se for feito com óleos É somente pra aqueles cabelos que estão aí muito ressecados A forma que eu mais utilizo é da forma mais comum Que é após a utilização do shampoo na lavagem No dia que eu quero fazer uma nutrição Eu lavo meu cabelo com shampoo Aplico a maionese capilar Depois enxago E é recomendado depois da maionese Você utilizar um condicionador pra ir selar as pontas E depois utilizar um finalizador Inclusive já tem um vídeo aqui que eu mostrei Como que eu uso a maionese tradicional, a laranjinha Vou deixar linkado aqui no card e no final do vídeo pra vocês verem Com relação a cor, textura e consistência Começando pela cor A cor das duas é bem semelhante Lembra bem a maionese comestível É um amarelo bem clarinho Ambas as maioneses são bem consistentes É aquele tipo de máscara que você vira o pote e ela não cai Ela fica no pote porque ela é muito consistente Todas as duas E com relação a textura As duas maioneses são bem nutritivas Ao toque, quando você pega a maionese capilar assim na mão Você sente que é uma máscara que tem bastante óleos na composição Com relação ao cheiro É um cheiro bem suave Então quem não gosta de cheiros muito fortes Não vai ter nenhum tipo de problema com essas duas maioneses Agora vamos pra aplicação Eu apliquei a maionese light do lado direito do meu cabelo E apliquei a maionese tradicional do lado esquerdo Do lado direito eu vou aplicar a maionese light E do lado esquerdo eu vou aplicar a maionese tradicional Eu aplico uma quantidade bem pequena mesmo Porque a maionese ela rende bastante Começo como sempre enluvando a mecha Aplicando principalmente no comprimento e pontas Dando atenção especial às pontas Que é a parte mais ressecada do cabelo E que geralmente precisa de um tratamento mais potente De uma ação especial Em seguida eu vou fazendo a fitagem Pra ativar os cachos e ajudar a desembaraçar esse cabelo Novamente aí agora eu vou acelerar o procedimento Porque é a mesma coisa, tá gente? É só enluvar bem e depois fazer a fitagem Lembrando que aquela quantidade de maionese Foi somente pra esse lado direito Que é onde eu usei a maionese light Agora do lado esquerdo Novamente uma quantidade bem pequena E vou enluvando essa mecha bastante Principalmente nas pontas Evita a raiz Não aplica a maionese na raiz A parte de trás aí eu já tinha aplicado, tá? Então apliquei somente nas duas partes da frente Pra não ficar muito longo o vídeo Novamente aí fazendo a fitagem Pra desembaraçar e ativar os cachos E esse é o resultado Do lado esquerdo a maionese tradicional E do lado direito a maionese light Percebam que o resultado foi bem semelhante Bastante nutrição nesse cabelo Só que do lado esquerdo ele ficou um pouquinho mais desmaiado Um pouco mais pesado E agora aí o resultado final, né, gente? Olha como esse cabelo tá macio Vocês vão ver que ele está com um balanço bem legal Porque o cabelo ficou muito nutrido Muito macio Muito soltinho E olha esse fator encolhimento, né? Meu cabelo ele encolhe bastante Mas depois a gente dribla aí o fator encolhimento No momento da finalização E com técnicas E olha aí como esse cabelo está enorme Então, gente, como vocês viram aí Essas duas de maionese são babadeiras Elas fazem uma nutrição incrível no nosso cabelo E o cabelo fica assim, ó Com um balanço maravilhoso Eu acho incrível Que o efeito que essas de maionese dão no meu cabelo De deixar o meu cabelo assim, sabe? Com muito macio Vocês devem perceber aí E com muito balanço Ao meu ver, o resultado das duas é bem parecido Eu acredito que a diferença esteja mais na questão da composição E o fato da Light ser um pouquinho mais leve Tanto é que ela é recomendada aí também pra cabelos do tipo 2 Então, uma diferença que eu notei na aplicação E que vocês viram aí É que o lado esquerdo Onde eu apliquei a maionese tradicional A laranjinha Ele ficou um pouquinho mais pra baixo Um pouquinho mais pesado Porque realmente ela faz a nutrição um pouquinho mais potente E a Light faz uma nutrição também potente Só que com um efeito mais leve E as duas são aquele tipo de máscara que desmaia os fios, né? O cabelo pesa mesmo Ele desce Porque quando eu faço a hidratação Meu cabelo não desce tanto Mas quando eu faço uma nutrição E uma nutrição muito potente como essas duas maioneses O cabelo ele desmaia, sabe? Literalmente ele desce e fica pesado E outra coisa que eu posso falar sobre essas duas maioneses É que elas fazem aquele tipo de nutrição Que dura bastante no cabelo, sabe? Eu consigo ter vários day afters Porque o meu cabelo ele permanece aí durante 3 a 4 dias Ainda hidratado, ainda nutrido Então demora-se muito tempo pra perder essa nutrição do cabelo Então é isso meus amores Eu vou ficando por aqui Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Não esqueça de clicar em gostei pra mim se você gostou Se inscreva no canal se você não é inscrito E tá me vendo aqui pela primeira vez E comenta aqui também abaixo se você já testou aí alguma dessas maioneses Se testou as duas, qual que vocês mais gostaram, tá? Me conta aqui abaixo que eu sempre leio e respondo todos os comentários Um beijo enorme pra vocês meus amores E até os próximos vídeos Tchau!